Oi gente, como é que vocês estão? Espero que estejam aí todos bem. Começando aqui mais um vídeo para o canal. Já convido a você que não é inscrito a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilha aí com os amigos para ajudar aqui no crescimento do canal. E antes de começar o vídeo de hoje, vou deixar aqui uma mensagem da Bíblia para vocês que está lá em Mateus 11, no verso 28. E a mensagem diz assim Vinde a mim todos os que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vou deixar aí essa mensagem para vocês, e como diz aqui, né? Vinde a mim vocês que estão cansados. Tá cansado? Tá exausto? Não digo o cansaço físico, mas o cansaço da mente, o cansaço da alma. Tá passando aí por problemas, por dificuldades. Mas Jesus mesmo deixou aqui na Bíblia Vinde a mim todos os que estáis cansado, e eu vos aliviarei. Então entrega aí nas mãos de Deus os teus problemas, conversa com ele, entrega o teu fardo, diz a ele que não tá aguentando, não tá suportando, e como ele diz aqui, eu vos aliviarei. E ele mesmo também completa quando diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No caso, uma vida com Deus, um caminho que é traçado com Deus, com Jesus no seu caminho, ele vai ser leve e suave. Então, tá esperando o quê pra conversar com Deus hoje? Tchau, tchau. Já arrumei aqui o meu quarto, já arrumei também aqui a sala, deixa eu mostrar pra vocês. Já ajeitei ali a manta, as almofadas. Agora eu vou preparar aqui um café, daqui a pouco os meus pais estão chegando com a Sara. Aí eu vou tá fazendo aqui um café, bem básicozinho, e vou tá mostrando aí pra vocês. Vou fazer também um bolo de cenoura na frigideira, vou mostrar como é que eu faço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, pra completar aqui o café da manhã, eu vou fazer um bolo de cenoura que é feito na frigideira. Fica como se fossem umas pancaquinhas, vocês vão ver quando eu estiver aí fazendo. Aí eu vou usar uma xícara de farinha de trigo, uma cenoura pequena, um ovo, três colheres de óleo, meia xícara de leite, meia xícara de açúcar e meia tampinha de fermento. Vou bater aqui tudo no liquidificador e mostro a vocês. Tchau, tchau. Olha só, gente, já bati aqui a massa, agora eu vou untar a frigideira e vou fazendo os bolos. Já untei aqui a forma, aí agora eu vou colocar aqui uma quantidade da massa, vou espalhar, vou deixar assar de um lado e depois do outro. Tchau. 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 Olha só, gente, vou mostrar pra vocês como é que fica. Deixa eu partir aqui um, ó. No instante ele assa, é bem rapidinho e ele fica, ó, bem assadinho dentro. Aí fica, ó, bem fofinho dentro e fica uma delícia assim. Já dei aqui uma arrumada na cozinha, já lavei os pratos que eu sujei, a mesa ali já tá tudo pronto, coloquei aqui esse pano de prato por conta das moscas, né, pra não posar. Enquanto eles não chegam, eu vou logo tomar um banho pra adiantar, porque daqui a pouco eu tenho que ir pro trabalho. Já chegaram, a Sara também, minha mãe trouxe aqui pão pra completar o café e já estão aqui todos tomando café. Dá pra encerrar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilha aí com os amigos pra ajudar aqui no crescimento do canal. Tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.